Então, gente, para o nosso bolo delicioso, chocolatudo, aqui nesse pirex eu vou começar colocando dois ovos, tá? Aqui eu já tirei a pele da gema e devolvi as gemas às claras, tá? Aí vou dar uma batidinha aqui com o fuê, tá? Esse bolo é super fácil, faz tudo na mão, rapidinho, tá prontinho, só tempo de forno mesmo, tá? Aqui eu vou acrescentar uma xícara de açúcar, tá? Aqui tenho 50 ml de óleo, aqui tô usando o óleo de girassol, né? Você pode usar óleo de milho também, ou óleo de algodão, são óleos que não deixam gosto residual no bolo, tá? E aqui eu tenho 100 gramas de manteiga derretida. E vou dar uma mexida nesse aqui com fuê. Aqui pronto, já mexi direitinho, agora eu venho aqui com uma xícara de chocolate, 50% cacau, tá? Se você quiser pode usar de mais porcentagem de cacau, fique à vontade. E vou colocar também uma colherzinha de chá de bicarbonato de sódio. O bicarbonato aqui é para deixar nosso bolo mais escurinho, tá? E vou dar uma mexida aqui, óbvio, agora com cuidado, porque o chocolate pode sair para fora do pirex. Vou encher aqui. Aqui pronto. Vou começar aqui alternando duas xícaras de farinha de trigo com uma xícara de leite, tá? Então vou colocar aqui um pouquinho de farinha de trigo. Vou colocar de três vezes, tá gente? Coloco uma parte do leite, também vou colocar de três vezes. Pronto, coloco mais uma parte do leite. E mais uma parte de farinha de trigo. Aqui venho com a última parte do leite. E a última parte da farinha de trigo. Pronto, aqui já misturei tudo. Agora eu venho aqui com uma colherzinha de chá de baunilha. É opcional, tá? E tenho aqui uma colher de sopa de fermento para bolo. Vou colocar tudo aqui. E vou misturar muito bem, tá? Olha, gente, que massa linda. Pronto, aqui já mexi muito bem. Vou pegar a espátula que eu já estava usando. Vou reservar aqui. E aqui, gente, eu tenho essa forma de furo no meio. Ela tem 25 centímetros de diâmetro e tem 9 de altura, tá? Mas essa massa dá para você também assar em uma forma de 20 centímetros de diâmetro, tá certo? Aí aqui eu vou começar colocando aqui a minha massa. O cheiro disso aqui. Muito cheiroso o chocolate, né, gente? Pronto. Aí aqui eu dou umas batidas aqui na minha massa para tirar um pouquinho de bolhas de ar. Pronto. Aqui eu vou levar para assar no forno pré-aquecido. Enquanto eu estava misturando os ingredientes aqui, o meu forno já estava pré-aquecido a 180 graus. Meu forno é a gás, tá, gente? Então eu vou levar lá para assar. E depois a gente vai fazer uma cobertura para esse bolo. E também falo para vocês quanto tempo levou para assar no forno, tá bom? Então, gente, para a cobertura do nosso bolo, tenho aqui 200 gramas de chocolate meio amargo. Aqui estou usando o da Cical, tá? Gosto muito dele. E aqui tenho 200 gramas de leite condensado. Tenho 150 gramas de creme de leite de caixinha mesmo, tá? E aí vou dar uma misturada nesses ingredientes. Vou levar para o micro-ondas de 30 em 30 segundos. Cada 30 segundos que eu tiro do micro-ondas, eu vou mexer até que o chocolate derreta para o completo, tá? Pronto, então, gente, aqui o nosso chocolate já derreteu por completo. Eu vou deixar só por uns 30, é, um minutinho aqui na bancada, só para dar uma boa esfriada. E vou cobrir com filme plástico. Vou deixar aqui em temperatura ambiente, enquanto a gente prepara o bolo, tá, gente? Então, gente, aqui está o nosso bolo, já saiu do forno, ele está quentinho ainda, né? Ficou no meu forno 50 minutos, tá, esse bolo. Aí vou passar uma faquinha aqui. Aí vou me certificar que esse bolo vai soltar. Pronto. Aí venho aqui com o prato. Vou tentar centralizar aqui. Como está muito quente, gente, vou segurar isso aqui, está quente ainda no bolo. Puts, quem desenformou? Deixa eu só tentar centralizar ele aqui. Uau, gente, olha que bolo. Tá fumaçando. Então, gente, agora eu vou colocar a nossa cobertura aqui. Acho que vou jogar com esse aqui, vamos ver se vai dar certo. Vou ficar do ângulo. Vou ficar do ângulo. Uau, que coisa linda, né, gente? Então, bora cortar esse bolo maravilhoso, ó. Hum, gente, com essa cobertura, eu fiz ela e deixei... Ops, pra não sujar nada, mas já sujei. Fiz ela e deixei descansando. Acho que ficou por volta de umas quatro horas descansando. Fiz primeiro ela e deixei ele descansando. Depois que fiz a massa do bolo, tá? Olha isso aqui, gente. Essa cobertura. A gente tinha que sujar. Uhul. Aqui, gente, o nosso bolo maravilhoso. Como ficou o nosso bolo de chocolate. Aqui está o resultado. Gente, esse bolo fica maravilhoso. Não fica muito doce, tá? Fica com sabor bem equilibrado. Façam que eu tenho certeza que vocês vão amar esse bolo, gente. Então, é isso. Não esqueçam, gente. Aperta a mãozinha aí pra deixar seu like. Se inscreva se você não for inscrito no canal. Compartilhe esse vídeo com os seus contatos, tá bom, gente? Pra ajudar umas pessoas também a aprenderem uma receita dessa. E também ajudar o nosso canal a crescer. Então, gente, por hoje é tudo. Só agradecer por vocês terem assistido a mais um vídeo meu. E até o próximo vídeo. Fui!